Música Igual a você, outra não há E sem fim, ninguém pode tomar o seu lugar Vou te proteger, não deixo morrer A minha dor rara Você é como uma flor tão delicada Que em meio à escuridão encontra um lugar para viver Diga já o sentimento Que não pode esconder Igual a você, outra não há E sem fim, agora ou amanhã não vai mudar Te juro que mesmo que eu acabe por lutar Lutar contra o mundo inteiro pra te ajudar Vou te proteger, não deixo morrer Não necessitar de lutar Preciso cuidar da minha dor rara Tente perceber que não tem igual Tente perceber que não há outra vez Tente perceber que não tem igual Tente perceber que não há outra vez Tente perceber que não há assustamento Tente perceber que não há jornade Tente perceber que não há